Agora a gente muda de assunto, Samara, porque foram registrados dois graves acidentes na noite de ontem na BR-235. Um deles aconteceu na região Agreste, próximo ao município de Freipaulo, onde um Fox colidiu frontalmente com outro veículo e o condutor desse veículo, Fox, morreu. Seis pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital. Pois é, infelizmente registrados. Então, esses acidentes, não é, Aline? A gente fica aí observando essas imagens e, infelizmente, porque foram trágicos os acidentes, outros dois, outro acidente também envolveu um veículo gravíssimo na BR-235, mas então no município de Areia Branca e envolveu esse caminhão aí carregado com botijões de gás e um carro pequeno. As pessoas envolvidas também foram encaminhadas ao hospital, Aline. Infelizmente, a gente tem registrado essas acidentes no final de semana. É recorrente isso, né? Infelizmente, toda segunda-feira a gente traz aqui o retrato da violência no trânsito, nas estradas do nosso estado. Pois é, mas agora então, já que a gente está falando de trânsito, Aline, vamos se aproximar aqui porque vamos mostrar o trânsito na capital sergipana com as câmeras da SMTT. E olha só, aqui, o que é que temos aqui, Aline? Imagens da Avenida Maranhão, trânsito fluindo tranquilamente aí nesse horário, nesse momento, né? Pois é, agora 7h35 aí já, tranquilo, né? Vamos agora mudar de assunto.